Cês sabem que eu sou o cara da tecnologia, opa! E hoje eu vim apresentar pra vocês, nada mais nada menos, que a minha nova impressora 3D. Cês sabem que há muito tempo atrás eu comprei minha primeira impressora 3D, que é uma Ender 5 Plus, essa grandona que cês tão vendo aí, que eu imprimi muitas coisas nela, desde narguile, coisa que eu não gosto mas meus amigos amam, eu fiz Harry Potter pra minha namorada, eu fiz mil e uma coisa, eu fiz até arma com ela. Aí de lá pra cá a Creality mandou pra mim a segunda impressora 3D que eu tenho até hoje, que é Ender 3. Uma impressora que fica até hoje lá no meu quarto, eu faço algumas coisas com ela, mas uma das coisas que mais deixa a gente chateado na impressão 3D, sabe o que que é, não? O que? A demora que é pra poder imprimir. Tem coisa que demora 12 horas, tem coisa que demora 1 hora, tem coisa que demora mais de 24 horas. E no caso aqui, molecada, eu tô com uma impressora nova que ela promete imprimir até 6 vezes mais rápido do que as impressoras convencionais. E eu tô falando aqui da impressora Creality K1C, essa impressora tem até câmera dentro dela, acredita né? Caramba! Tem conectividade Wi-Fi, então bora abrir? Bora, bora. Bora abrir que essa impressora aqui promete. Essa impressora aqui, ela promete imprimir muito, mas muito rápido. Claro. E você lembra quando eu colocava o GoPro dentro dela, pra poder ver o que eu gosto de mostrar nos meus vídeos de impressora 3D, o processo, né? Resumir ele 6 horas num clipezinho de 10 segundos. Aham. Ela tem uma câmera interna. Não precisa mais... Ah, ia dizer que tinha que trocar a bateria da GoPro umas 3 vezes. Então, e dá um trabalho, e o seguinte, essa daqui, as impressoras convencionais, ela imprimir mais ou menos uma velocidade de 120 milímetros por segundo. Essa daqui promete imprimir a 600 milímetros por segundo. Não é muito rápido. E mais uma diferença, essa é a K1C. Olha só, vocês podem ver. K... K1C. A impressora que era antes era K1. Esse C significa que precisa do quê? Competição. Não. Que ela imprime em fiber de carbono. Ô! É o POP R8, mano. Caramba! É mais um aeropólio? Não, dá pra fazer, depende do tempo. Então vamos abrir, Ricardo. Eu não vi essa impressora ainda. Nunca tive pressa. Tá toda... Como é que eles mandaram pra mim aqui primeiro? Primeiro de tudo? Cara, muito obrigado mesmo a Criality, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do site da Slim 3D, que ela é uma revendedora oficial da Criality aqui no Brasil. Você vai conseguir, por esse link, 9% de desconto pra você ter sua primeira impressora. É o POP! Você sabe o mais legal dessa impressora? Que é o que mais irrita quem imprime. Que toda vez que você vai imprimir, tem que nivelar a mesa, tem... É um trampo. Você tem que ter uma bíblia pra vocês entenderem. Um curso. Mas que faz toda a mente sozinho, mano. Tudo sozinho. É um trampo inicial. Caramba. Mas tem que ter um trampo inicial. Sem brincadeira. Você tem que ter um trampo sozinho. Tipo, se caso eu tivesse... Se eu tivesse um... Fazer os mesmos conteúdos que você, você ia ficar bravo? Não, com certeza. Eu tenho um chilete, né? É isso? Deixa eu ver. O que eles mandaram aqui pra mim? Nossa, mano. Eu tô muito ansioso por essa impressora, porque... Eu quero voltar com esse conteúdo. Guia é o que mais me fala, né? Eu falo que é um mundo diagnosticado de muita coisa legal, mano. Olha os caras. Nossa. Eles me mandaram um PLA novo. Nossa. Essa versão Hyperseries, que é a versão pra poder imprimir em velocidade alta. Já vou testar nessa daqui pra ver quanto tempo demoraria na outra e quanto tempo demoraria nessa, né? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Não consegui entender nada, mano. Mas esse aqui é pra vocês, essa impressora, Bruno. É mesmo? É, porque o negócio tem um... Faz sozinho, ó, pode. Parece que as impressoras mais leigas é tão difícil, né? É, agora você consegue. A que o Renan tinha... Vixe, foi um ano inteiro. Tô tentando aprender mesmo. Ah, tudo tá vindo novo, né? Tudo tá vindo diferente. Automatizado. Vamos ver como vai ser essa impressora, né? Ai, meu Deus do céu. Opa! Mais uma fita. Calma, mais uma fita. Aposto que isso aí é neon. Mais um líquido aqui para impressão 3D, não sei o que é isso. Algo importante aqui. A sua impressora chegou pra você ver os primeiros passos, né? Pra você poder montar. Nossa, meu amigo, essa impressora... Eu não sei como que ela é. Nossa! Mano, divino. Tá bom, louco. Ela é fechada. Tá, vem isso aqui, vem o manual de instrução, vem os adesivinhos que eu gosto aqui. Caramba, ela é fechada, Thiago. Eu não vou guardar até a caixa ali embaixo. Ah, com certeza que eu vou... Eu nunca vi uma caixa com essa pegadora aqui. Nossa, ela é muito linda! Sério? Eu não tava esperando ela assim, não. As minhas impressoras são abertas. Tira a caixa ali. Nossa! Meu Deus! Um frigo bar, mano. Um frigo bar. Meu Deus, que impressora linda! Caramba! Que informática corrente! Caramba! Rapaz! É a impressora mais linda que eu tenho. Porque todas as que eu tenho são fechadas, cobradas. Um quadradão assim, ó. Isso! Então esse aqui faz o quê? Ele permite você imprimir vários outros... É... Vários outros materiais. Porque tem material que é mais resistente, que... Que exige uma temperatura mais alta. Que isso aqui, esse aqui, ó. Ah, velho, abafa esse negócio, ó. Ele fica tipo micro-ondas. Tira aqui, ó. Acabou. Isso aí é gringo, hein? Que coisa mais linda que eu tenho. Obrigado mesmo. Se você quer uma impressora da televisão, chegou a sua hora. Claro que não tem só essa impressora. Tem várias outras. Uma que cabe mais no seu bolso. Outra que cabe mais no seu projeto. Se você quer fazer. Nossa! Que nem sei o que é isso. Aí, ó. Olha o que que tem. Ah, é a tela! Olha! Meu Deus do céu! Olha aqui! GPS Garminho. É a tela! É a tela! Essa multimídia da BM. Mano, essa aqui é corrente de certeza que é de 116 mil. Nossa, olha por dentro. Coisa mais linda, gente do céu. Ô, é a impressora mais bonita que eu tive até hoje. Você tem ainda, né? Porque tá aqui. Isso que eu tenho. Isso que eu tenho três impressões. Três impressoras agora. Tira aí, Bruno. Pode tirar. Olha isso aqui. Nossa! Nossa, esse negócio é o mais bonito que tem aqui. O negócio aqui, ó. Nossa! Essa aqui é a parte que é extrusora do negócio, mano. Eu adoro impressora. Nossa! Nossa senhora! É muito lindo! Como é que abre aqui agora? Nossa! Nossa! Que coisa mais doida é essa. Só não posso perder. Ah, isso aqui é pra você colocar a tela aqui, né? Nossa, não deve nem fazer papo igual a outra, hein? Aqui, ó. Tiquetinha. Não pode andar de caiaque com ela. De caiaque? Por quê? Por quê? Tá, aqui tem que tirar isso aqui. A mesa é assim, magnética. Vamos ver. Ó, o Gabs que gosta, né, Gabs? É, massa. Dei também, mano. Nossa! Que coisa mais linda, velho. Já tô pensando o que que eu vou fazer com ela. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou... De uma sala? Parece que a área de trabalho dela é bem grande, né, Dami? É, ó. A área de trabalho dela é essa aqui, ó. Vinte e dois centímetros por vinte e dois centímetros por vinte e cinco. Então, dá pra imprimir um objeto assim. Um quadrado desse tamanho, assim, de vinte e dois centímetros por vinte e dois. É a maior régua, se eu quiser. Só que tem peças da impressora 3D que ela já vem pronta pra você ir montando, né? Um Lego. Então, vamos fazer o seguinte. Vou montar ela aqui, vou tirar... Nossa, eu vou tirar todos... Tem um plástico aqui, ó. Nossa! Eu vou tirar um que vocês tiram, né? Que eu sei que vocês são sacanas. Deixa eu tirar um, então. Olha aqui, ó. Tira, tira, Tiago, vai. Ó. Nossa, isso aí não era pra tirar isso aí. Olha que delícia. Não, vamos tirar junto, vamos tirar junto? Meu amigo do céu, essa impressão aqui é muito... Deixa eu levar ela pra minha cabinha e fazer um balcão. Não, não. Vou deixar, não. Vamos tirar isso daqui agora, ó. Oi, isso aqui, mano. Olha aqui, os detalhinhos. Nossa. Calma, não é assim, cara? As máquinas ficam toda digital aí, ó. Não, mas pode tirar aí, tira. E o cartão aqui, ó. Ó, o cartão do Tesla. Nossa! Tá torto. Gente, ela é muito bonita. Deixa eu mostrar pra vocês todos os... Aqui a câmera aqui dentro. E a daqui, ó. Cadê? A camerazinha aqui, ó. Que coisa mais lindinha. Olha lá. É mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou instalar ela aqui agora. Instalar as peças. Instalar a parte elétrica. Que tem alguma... Tipo, ela vem pronta. Parece que vem pronta. Vocês estão vendo aqui. É só imprimir. Só que é lógico. Tem que colocar a parte aqui da... Do filamento e tudo mais. Da massa dentinha. Tem mais um? Tem mais um, Renan. Isso aí é o brabo, hein? Tem um... O que é isso? Nossa, olha isso! E a do furador. E a do furador. Pra você fazer a limpeza. Pra vocês... Osho, as ferramentas pra você montar. O que é isso? Uma cola? Mano, isso é um nugete. Isso aí parece um... Quem tá escrito aí, Gab? Você tá em japonês, Gab? Pode comer, olha. Blue. Cola. Ah, isso aqui é pra passar na base, né? Pra poder fazer isso. Blue. Blue. O que? Ele falou azul. Blue, azul. Blue. Vamos fazer o seguinte. Vou... Agrupar tudo agora. Isso. Fazer funcionar. Colocar essa base aqui, ó. Tem que colocar aqui, ó. Isso aí. Essa é a tampa, né? Colocar a tampa pra ela poder abafar... Abafar e esquentar lá dentro. Claro, né? Vamos ver qual lado tem isso agora. Calor que tá. Não precisa nem esquentar mais. Ah, tem que colocar aqui, ó. Né? Colocar certinho, bonitinho. É, montar ela lá. Eu quero imprimir uma coisa antes que demorava muito na minha impressora. E quero ver quanto tempo vai demorar nessa. Isso. Fazer um teste. Faz uma arminha igual você fez pra mim por exemplo. Isso. Aquela arminha demorou 14 horas. 14 horas? 14? Cê chuta que vai quantos? Mas aqui eu julgo que vai 4 horas. Se esteja em 3, isso daí... Desgramar. 4 horas. Então é isso. Vamo lá montar. Se você quiser uma impressora 3D, chegou a sua hora. Vai no link aqui, tá com 9% de escondo. Obrigado, Criality. E bora... Nossa. Jack tirou. Jack tirou. Não, mano. Mas ele tava saindo já. Vamo colocar aqui então, antes que o Thiago estraga, né? Antes que o Thiago estraga. Ó, vem com um negócio aqui pra você tirar. Nossa. Aí aqui você coloca aqui, ó. Nossa, mentira. Vai encaixar aí, ó. Tem a câmera que ela encaixa aí, ó. Um frigobarco infinito do vídeo. Isso, assim ó. Isso. Vai encaixar? Pronto, correu. Nossa. Esse aqui eu tiro ou esse aqui eu deixo? Vamos ver. Corta. Vai ter que deixar? Ó, tem que montar tudo, né? Certinho. Tem que deixar pra ser a pega, né? Tô aqui já com a minha impressora praticamente montada. Eu não tive que fazer praticamente nada a não ser colocar esse negocinho aqui e tirar aquele papel de cima dessa tampa aqui, minha cara. É muito diferente das impressoras novas. É muito diferente mesmo. Vocês lembram da minha primeira impressora que eu comprei da Criality? Ela veio desmontada. Eu tive que montar ela do começo. Ela vinha pré montada, né? Essa daqui não. Ela vem praticamente pronta. É só você ligar na tomada e começar a imprimir. Então vamos colocar essa tampa aqui em cima. Como ela imprime em vários materiais, alguns materiais exigem mais temperatura do que os outros. Então é por isso que ela é tampada. Diferente dessa daqui da Criality também que ela é aberta, né? Esse modelo aqui ela é aberta. Então alguns tipos de materiais que essa aqui imprime, aquela lá não imprime. É praticamente o mesmo preço, mano, né? Muito bom mesmo essa. Essa aqui eu acho que é o mais com os benefícios que tem, né? Porque você compra e ela já vem pronta. Então vamos lá. O que que falta aqui pra colocar? Já coloquei aqui atrás um filtro de carvão ativado pra ela não puxar impurezas pra dentro, né? Então ela é totalmente lacrada. É só você colocar aqui. E encaixou. Isso aqui também é muito simples de colocar. Que é a parte de você colocar o seu filamento, né? Pra poder rodar. Então é só você colocar aqui. E... Girou. Girou, tá pronto. O legal é que ela vem com três modos pra você imprimir. Como ela tem Wi-Fi, você pode imprimir remotamente. Não precisa igual antes. Tira cartão de memória. Coloca cartão de memória aqui. Você pode mandar direto via Wi-Fi pra ela. Você pode mandar direto do celular pela Creative Cloud. Então tem um aplicativo na... Que você pode explorar direto do seu celular que é a Creative Cloud. Que eu já baixei e já fiz o cadastro bonitinho. Ah, quero imprimir esse ursinho. Pum. Colocou aqui e imprimiu. Só isso. Só isso, mano. Não precisa ficar se batendo e se matando. E ela vem com esses acessórios também. Que é a nossa pazinha. Pra você tirar a sua impressão quando estiver pronta. Vem com essa cola. Vem com esse óleo aqui. Acho que é metal grease. É uma graxa pra metal, né? Pra você poder engraxar ela de vez em quando. E ela também tem o terceiro modo de impressão. Que é o pendrive, né? Igual antigamente você coloca o pendrive no computador. Coloca nela. Mas eu acho que eu não vou nem usar isso daqui. Ela vem com esse negócio aqui pra você poder cortar também esse alicate. Então vamos lá cortar que eu vou imprimir já, né? Vou imprimir o que, ó? Eu vou imprimir, acho que é a primeira coisa que tá dentro dela. Que ela vem algumas amostras de... Pra você poder... Eu acredito que ela vem, né? Pra você já poder, tipo, imp... Já sair usando... Olha, olha. O negócio de impressão 3D é tão legal. Porque, tipo assim, eu... Geralmente eu coloco as minhas impressões pra poder rodar na noite, né? Porque daí ela fica pronta de dia. Você dorme e você não tem aquilo. De repente você acorda e tem um negócio pronto na sua casa. São tantas coisas que eu já fiz com impressão 3D que eu já até perdi as contas. Já fiz até um avião, pra vocês terem ideia. Não continuei com meu projeto. Então vamos lá, ó. Tô aqui com a minha... Meu filamento, né? Esse filamento aqui, ele promete também imprimir em altas velocidades, né? Tudo trabalha em conjunto. Tanto o filamento quanto a impressora. Então vamos lá. Você corta esse pedacinho aqui. Cortou, né? Porque ele fica difícil de entrar essa parte aqui. Vou colocar ele aqui atrás da impressora. Vou começar a empurrar aqui... Pra dentro do fim de filamento. Esse aqui é um sensor de fim de filamento. A partir do momento que ele acaba o filamento, né? Você tá imprimindo, não supor que acabou. Ele vai detectar que acabou. Vai parar essa impressão. Quando você colocar um filamento novo, ele continua. Mais ou menos assim. Deixa eu tirar de novo essa tampa. Porque assim que chegar o filamento aqui, ele não vai mais. Então tem que trazer essas travinhas, ó. Traina essa travinha aqui, ó. Você puxa ela pra posição destravado. Aí sim você consegue colocar o filamento e botar a impressora pra trabalhar. Aí depois que chegou no fim, ó. Travou aqui. Colocou a tampa aqui. Nossa, ela tem um acabamento muito bonito, mano. Ela tem um acabamento muito lindo. Ela parece mesmo um computador. Parece um aquário, né? Só que ela é toda preta ou fosca. Então eu posso deixar ela em qualquer lugar da casa. Então vamos lá, né? Vamos colocar ela pra funcionar. Mas tá pronta? Tá pronta. É isso. Vou colocar ela pra funcionar nessa posição aqui. Pode ser? Nossa, que bonita que ela ficou. Ficou até combinando com o meu aquário que tá aqui do lado. Ficou parecendo um... Micro-ondas. É um frigobar de vinho, sabe? Isso, isso. É um negócio muito chique. Muito bonito. Ah, falta energia. Calma aí. E comprando no site da Slim 3D, que é uma revendedora oficial aqui no Brasil. Já vem com padrão brasileiro, né? Se você compra ela importada, de repente vem com um padrão diferente. Então já vem tudo bonitinho, tudo certinho. Lembrando que se você quer impressora, não só essa, como qualquer outra da Creality. Pode ser a Ender 3S1, que é essa que eu tenho aqui. Pode ser uma Ender 5 Plus, igual ela tem aquela grandona lá. Você encontra tudo no site lá e tudo com porcento de risco, tudo com nove porcento. Vamos lá. Então você vê aqui na fonte, né? Conectou aqui. O legal é que ela é sem fio, tipo, só tem isso de fio, né? Essa aqui fica com a elétrica toda exposta, como vocês vão vendo aqui, ó. Aqui também não tem nenhum problema, né? Depende mais do seu uso. Mas sem brincadeira, essa aqui é muito bonita, muito, muito. Só que antes de ligar, preste bem atenção. Ela tem uma chave de tensão aqui de 110 e 220. Então aqui dentro tem uma chave de tensão, então tem que prestar bastante atenção, porque se na sua casa for 110, né? Se você colocar 220, beleza. Acho que ela não vai ligar. Mas se a sua casa for 220 e você ligar e tiver 110 aqui, já era, queimou a fonte. Então, prontinho, mudado. E é hora de ligar, né? Presta atenção nela aí, vai. Vou ligar. 3, 2, 1 e... ligado. Acondicionado. Acondicionado porque eu não liguei aqui atrás. Pronto, liguei. Acendeu. Acendeu. Opa, acendeu. Ah, tem uma luz lá dentro, não é possível. Por que ela tem uma luz lá dentro? Tem uma luz? Acendeu um LED aí. Da onde? Nossa, tá bem iluminado. Então... Ela tem uma luz lá dentro, não é possível. Ela tem uma luz aqui, mano. Aqui, ó. É, por trás. Não é possível. Eu já tava pensando em como que eu vou iluminar isso aqui já pra poder gravar. É até uma luz. Ha, ha, ha. Caramba, que legal. Então, isso tudo pra câmera trabalhar ali, bem legal. Porque a mesa, ela sempre vai ficar aqui, ó. Nessa altura. E ela vai abaixando aqui, ó. Não, ligou aqui, ó. Então, vamos escolher o nosso idioma, né? Português. Nossa, o touch dela é muito liso, mano. Retira os 3 parafusos A, B e C de acordo com a posição indicada na seta amarela. Tem alguns parafusos... Ah, tá vendo essas setas aqui dentro? Tem 3 setas, ó. Tem uma seta aqui, outra aqui e outra aqui. Então, tem que tirar esses parafusos. Por que será que vem, né? Com esses parafusos? Mas tudo bem. Isso é alguma segurança, né? Ela já manda com todas as chaves, todas as ferramentas. Primeiro parafuso tirado. Acho que é isso mesmo, né? Pra ela não se mover e não... Eles devem mandar ela bem calibradinha, né? Então, às vezes, no transporte, como ela vem montada, se não tem os parafusos aqui, é perigoso. Às vezes, ela sai de calibração. Acredito que seja isso, né? Muita gente, eu sei que tem vontade de ter impressora 3D. Esse mercado, antigamente, era um mercado, assim, bem... Inexplorado. O pessoal tem medo, sabe? Ah, será que eu invisto tantos mil, tal, numa impressora e tal? Hoje, tem muitos modelos de impressora pra todos os tipos de gosto. Tá muito avançado. Muito, muito. Antes, você tinha que saber muita coisa pra poder imprimir alguma coisa. Agora, você vai lá, tem um projeto, você baixa, coloca na impressora e sai imprimindo. Então, muita gente que tinha medo hoje, não se arrepende. Porque eu não se arrependo, eu tô indo com a minha terceira impressora. E muita gente que tem medo, não tá aproveitando o benefício que traz a impressora pra sua casa. Ó, pronto, ó. Tirei. Sim. Mantenha o cuba azul diagrama sem detritos. E clica assim, tá? Esse cuba azul aqui tem que tá livre, né? Então, beleza, sim. Li, concordo. Tá, agora é a hora de configurar nosso Wi-Fi. Vou conectar aqui na minha senha. O touch dela é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Tá conectando, vamos ver se vai conectar. Pronto, conectado. Agora é configurar aqui o seu fuso horário. O nosso é BRT, área internacional, né? Beleza? Agora ele pede pra poder vincular esse código. Agora tá iniciando o aquecimento do bico. Vai aquecer a mesa, ventoinha. Vai fazer a primeira configuração, a primeira identificação das peças, né? Ver se tá tudo certo. Ela faz tudo isso automaticamente. Vai nivelar. E aí ela vai estar pronta pra você poder usar. Isso aqui leva cerca de 10 minutos, esse primeiro nivelamento, né? Mas depois você não precisa fazer mais isso. É só a primeira vez que você liga. Aí depois é só usar. Eu tô muito ansioso ver como essa impressora vai imprimir. E como rápida ela vai ser. O que eu achei engraçado e totalmente diferente das outras, é que as outras ela nivela, né? Ela vai nivelando aqui na mesa. Aquela lá não. Tá vendo aquela pecinha lá no fundo? Ela nivela lá por ela, cara. Eu nunca tinha visto isso. Primeira vez. E eu quero muito ver a câmera. Como é que a câmera vai suportar? Como é que a câmera vai gravar? Se ela vai gravar numa qualidade legal. Ó, ela tá começando a nivelar, ó. Ó, agora vai começar a nivelar do jeito padrão. Ó, ponto por ponto, cara. É muito legal. Tá lá, nivelou lá. Vai nivelar aqui agora, ó. Bem no fundo. E depois eu tenho que tirar aquela película da câmera que ficou ali ainda. E eu quero ver a qualidade do time-lapse dela. Porque geralmente eu coloco a GoPro pra gravar. Só que é um trampo, né? Se eu colocar a GoPro aqui, tem que prender ela aqui e tudo mais. Aqui não, já vem tudo pronto. Teve uma época, né? Sabe o que eu fazia? Como as impressões eu não tinha muita confiança na impressora. Eu deixava uma câmera de segurança lá vendo. Deixava lá dar uma olhada. E agora eu posso ver esse tipo de... do lugar que eu tiver. Já tem uma câmera pronto aqui, mano. E essa câmera é com inteligência artificial ainda. Que ela começa a ver. Ela até detecta erro. Se ela detectar um erro, ela pode mandar uma mensagem solar. Tipo isso? Caramba. Aham, mano. Muito legal, mano. Muito. Então deixa ela terminar aqui o nivelamento dela. Que eu tô ansioso pra ver a velocidade que ela tem. Vocês tão vendo o barulho que ela faz? Olha isso aqui, ó. Mano, abafa muito, muito o barulho. A minha primeira impressora eu sofria muito com o barulho. Então eu nem deixo ela no quarto mais. Depois eu tive que comprar uma placa mãe pra ela que fazia menos barulho. Aí zerou. Mas aqui não, mano. Ela já vem pronta. É só você usar. Eu tô indignado com a beleza desse negócio. É muito bonita. É muito bonita. Eu acho que agora vai terminar o nivelamento dela. Acho que acabou. Acho que ela vai nivelar só a parte do meio agora. E eu tô louco pra poder imprimir alguma coisa em fibra de carbono, mano. Deve ser muito legal imprimir. Eu não tenho estilamento ainda. Eu tenho que comprar. Aí, ó. O que apareceu aí? Acabou, ó. Autoteste. Concluída. Ela tá descendo a mesa aqui agora. A mesa tá descendo, ó. Aí, ó. Sim, apertou sim. Ah, você tem como atualizar, tá? Então é bom você atualizar primeiramente quando vem o produto. Tá baixando. Atualização concluída. Vamos tirar aqui a película, ó. Da câmera. Uma películazinha bem pequenininha, né? Pra gente poder ver a câmera como que é. Aqui tem a configuração da tela. A tela é bem legal, mano. Tem essa configuração aqui de sistema, de rede, de câmera. Então aqui eu já consigo a função da inteligência oficial. Eu consigo detectar a normalidade da impressão. Muitas coisas relacionadas à inteligência oficial. E aqui o legal dessa tela é que não tinha nas outras. Quando você vem aqui nesse... E ela tem memória interna. Você vem nessa pastinha, você consegue ver já os arquivos. Tipo... Em 3D, tá vendo? No arquivo local. Então ela tem uma memória interna. E vamos ver a câmera se eu consigo ativar ela pelo celular. Você clica aqui na câmera. Dá uma olhada, né? Vamos ver se vai aparecer a câmera. Aí, apareceu. Que legal, mano. Caramba. Vamos botar pra imprimir, então? Tá, vamos ver. Vamos colocar pra imprimir, bora. E na própria impressora vem 4 modelos pra você imprimir. E um deles é o teste rápido. Que ele vai imprimir na velocidade mais máxima possível. Que no caso é esse daqui, ó. 600S Teste Hyper PLA. Que ele vai imprimir na velocidade de 600 milímetros por segundo. Então vai clicar aqui. Você pode desmarcar essa opção de calibragem aqui, ó. Porque no caso, né? A gente já fez a calibragem. Então vamos lá, ó. Imprimir, moleque. Só apertar imprimir. Que ele vai começar a poder fazer, ó. Vai começar a a aquecer a mesa também. A mesa vai chegar a 60 graus. No caso ela tá a 54 graus dessa parte aqui. Já tá começando os trabalhos. Vamos ver se ela é rápida mesmo pra poder começar a imprimir. Ai, meu Deus do céu. Que que é isso? Ó. Temos dois curiosos aqui, ó. Que tá aqui acompanhando também o nosso serviço. Que que vocês tão curiosos aí? Eles tão faz hora ali. Tem mais curiosos aqui. Então vai, ó. Tá começando a subir a mesa. Essa parte aqui eu vou sem corte, mano. Vai, editor. Vai cortando aos poucos, né? O que que você consegue aí cortar. Tá? Só pra gente ver se realmente essa parte vai ser rápida. Porque a gente espera isso na impressora, né? Que você já começa a imprimir. Já começa... Começa a brincar e se divertir. Então vai lá. Tá começando aqui. Foi. Acho que ele nivelou o meio lá, né? Vai começar a a aquecer aqui, ó. A 210 graus, né? Ó. Tá aumentando. Olha como que aumenta rápido, mano, a temperatura. Olha aqui, ó. É muito rápido porque o bico dela é de cerâmica. Alguma coisa assim. O bico dela é bem mais rápido pra aquecer do que os outros. Ah, lá aquela parte de limpeza, né? Ó, limpeza do bocal em andamento. Foi. Ligou a ventoinha. Ah, ligou essa ventoinha aqui do lado, ó. Ligou essa. Não sei, mas vamos deixar, né? Não sei se tá aqui. Beleza pra isso. Começou, né? Começou. Haha, começou. Essa parte que ela só faz aquele teste, né? Joga um pouco de tinta ali. E vai começar. Agora é a parte da impressão. Eita peixe! Ah, pra caramba! É louco! Meu amigo do céu! Olha isso aqui! Rapaz! Rapaz do céu! Isso que é rapidez que é isso aqui! Meu amigo do céu! É muito rápido, mano. Tá dizendo que isso aqui vai terminar com 7 minutos. Ó, tá dizendo aqui, ó. 7 minutos. 0 horas e 7 minutos. Mas será que é tão rápido assim, né? Caramba, velho! Ah, não é possível! Não é possível! É muito rápido! Ele já imprimiu, tipo... Na outra, ele ia fazer assim, ó. Muito devagar. Pô, é muito rápido o movimento dela, não do céu. Deixa eu ver se tá na velocidade normal, meu. Deixa eu ver aqui. Movimento, beleza. Beleza! Eu vou deixar imprimir aqui. Vamos ver quanto tempo vai demorar. E vamos ver se ele já tá criando um time lapse, né? Pra gente... Ah, tá. Ah, não, ó. Olha lá. A gente tá indo mais aqui. Ixi, Mariana. Ai, foi. Você consegue ver, tá vendo? Eita peste, meu amigo! Ah, mas segura, segura! O negócio ficou doido aqui. Aquilo não era o rápido? Não é possível. Vou até colocar aqui. Fica tremendo tudo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha aqui. Caramba! Eu achava que aquilo lá era o rápido. Caramba! Olha lá na câmera. Será que vai ter qualidades aqui? Será que vai ter qualidades esse negócio? Não é possível, mano. Ah, pelo jeito vai, ó. Caramba. É que a primeira camada tava devagar ainda. Eu achava que tava... É só a base, né? Esse negócio tá doido aí. Mano, tá tremendo tudo até rápido. Vem, 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 vem. Essaqueles é o que tiver de mim. É muito rápido, velho. Ah, e aqui aparece todo o progresso, não? Olha aqui que legal. Ó, dá um zoom aí pra você ver. Tá vendo que a parte mais... Mais... Azul, escura ali? É a parte que já imprimiu. Vem, é muito rápido, né? Olha aqui. Mano, já tá dando forma o negócio. Ui, tá caindo tudo! Cara, tá dando forma o negócio. Por isso na hora de... Por isso na hora de calibrar ela até... Olha lá o tamanho que tá ali! Vé, não é possível, mano! Tá com 20% de efeito já! Tá alto o negócio lá, olha tudo que tá aqui, ó! Mano do céu, é muito louco essa impressora, véi! Eu nunca vi algo assim! Eu nunca vi algo assim, mano! Como é que não erra, véi? Então, tá saindo liso o negócio, véi! Pô, agora sem brincadeira, mano! Eu vou voltar com os conteúdos de impressora 3D Enquanto tá imprimindo, deixa eu dar uma olhada aqui Enquanto tá imprimindo aqui, eu vou dando uma olhada no que que eu vou imprimir na próxima, né? Dá uma olhada nisso aqui! Deixa eu ver se tem alguma coisa pra minha motinha ali, ó! Meu, tem tudo! Tem, ó, tá um cavaletinho aqui! A ponteira do escape! Ah, tem tudo pra moto, véi! Será que tem um aro ou não? Mas tem até um cavalete, ó! Olha lá! Tem um cavaletinho pra moto! Caramba, tem tudo aqui, véi! Enquanto ela tá falando aqui, vamos ver como é que tá o negócio lá! Eu quero ver como é que vai sair esse arquivo! Da onde vai sair esse arquivo? Onde que eu pego esse arquivo pra poder... sabe? Deve ficar gravado em alguma pasta ali, né? Ah, não é possível, mano! Que negócio louco! E dá pra ver pelo celular também, ó! Tá dizendo que tá em 41%, ó! Dá pra eu ver a... né, o progresso E eu consigo ver pelo celular aqui como elas vão me vendo muito rápido Ela chega a dar até um... Isso, dá até um lag, né? Diz que tá gravando! Vamos ver como é que nós vamos conseguir pegar esse arquivo Já passou da metade, já, ó! Já tá em 50%, meus amigos! Ué, qualidade do negócio, não! Dá uma olhada lá! Tá liso! Bagulho, balança! Tá balançando a outra impressora! Fazer eu trabalhar com força! Sem brincadeira! Isso aqui é coisa de outro mundo, viu? Eu nunca tinha visto um negócio tão rápido desse! E eu quero tentar colocar essa velocidade num outro... num outro... Um outro objeto! Olha só esse aqui, véi! E a impressora mais boa maioria que eu tenho agora! Que que eu faço pros meus amigos? Nossa, dá pra fazer... Ah, dá pra fazer muita coisa, né? Muita coisa, véi! Dá pra fazer tudo, na verdade! É muito rápido! 97% já tá concluído aqui! Muito rápido, mano! Muito, muito! Desde quando começou a poder fazer a... Em todo procedimento ali de nivelamento e tudo mais... Até agora deu 9 minutos! Mas de impressão mesmo, pode colocar 7! Igual eu tava mostrando aqui mesmo! 7 minutos! 100% deu! Olha lá! 100%! É muito rápido, véi! É muito... Eu nunca... Eu realmente nunca vi um negócio desse, mano! Nunca vi! Eu nunca vi um negócio tão rápido desse! Agora eu quero ver como é que eu faço pra pegar essa imagem! Né? Se tá pronto! É muito rápido, véi! Olha lá! 9 minutos de impressão, beleza! Concluído, sim! Ligar a ventoinha aqui pra não fazer barulho! Só pra vocês ligarem aqui, tranquilo! Tirou aqui, ó! Que é todo magnético! Nunca que isso daqui... Que quente que tá isso daqui! Tá! Nunca queria ficar pronto com 7 minutos nas duas impressoras! Nunca! Nossa! Ficou perfeito, véi! Deixa eu tirar aqui pra tirar muito fácil que isso daqui, véi! Toma cuidado na hora de tirar, tá? Que as vezes eu sou muito afobado, eu vou tirar e quebro tudo! Vamos voltar aqui de volta na nossa... A nossa mesa... Imprimiu! É só um teste, é claro! Ele é bem flexível, tá vendo, ó? Mano, olha a altura desse aqui, mano! Com 9 minutos! Dá uma olhada na qualidade disso! Sem brincadeira, ó, né? Dá um zoom! Não tem defeito, mano! Não tem defeito! O negócio é perfeito! Aqui as outras ficam a linha, né? Uma, tipo, uma em cima da outra! Quando você... Quando você vê outras impressoras sendo impressas, né? Você vê, tipo... Dá pra ver, parece que o zelo um em cima do outro! Essa aqui fica liso, liso! Não... Parece que, tipo, derreteu o plástico, foi uma forma e saiu! Isso! É isso, mano! Não tem, ó! A qualidade dessa impressão aqui tá muito fora do normal, mano! Caramba, véi! Pra quem entende de impressora e pra quem nem entende, mano! Você vai olhar isso aqui, parece que realmente você comprou essa peça! Não tem, ó! Não parece que lá! Não tem... Nenhuma... Não tem uma ranhura, né? Não, velho! Parece que foi lixado! Ah, é top mesmo, mano! Tá duro! E vamos ver como é que faz pra pegar esse arquivo, tá? Vamos ver como é que faz! Aqui eu vou em câmera, lista de vídeos! Ah, tem uma aqui! Ó, tem uma lista aqui, dá uma olhada, ó! Sete segundos foi! Ah, beleza! Vou apertar em exportar e não sei pra onde vai! Ah, mas ele já me dá uma coisa aqui, ó! Model print successfully! Isso aqui, ó! Já aparece aí, né? Já me dá aqui, beleza! Ah, daí já aparece aqui, né? Um lápis de tempo, ó! Já aparece aqui, tá dando pra ver aí? Caramba! Ó! O vídeo tá aí, ó! Mentira! Se eu salvar em álbum já vai salvar? Você aperta aqui em salvar! Como é a minha primeira vez que eu vou salvar, né? Permitindo salvar as fotos, salvou no álbum já! Caramba! Não é possível! Não, não! Não é possível! Não, não! Não é possível! Não é possível que tá aqui já esse vídeo! Não é possível que tá aqui em time lapse! Já tá em time lapse aqui, né? Mano! Será que é um negócio louco, velho? Não é possível! Não é possível! Não é possível! Tá aprovado essas aqui! Create! Muito obrigado mesmo de coração! Tô muito, mas muito feliz mesmo por essa conquista, né mano? Essa impressora 3D é muito legal, muito boa! Então eu vou tentar juntar agora as três! Onde que eu coloco essas impressoras, né? Essa aqui eu vou deixar aqui no meu quarto, com certeza! Essa aqui vai ser tipo a cereja do bolo! Onde que eu coloco todas? Eu quero trabalhar com as três! Pra fazer uns projetos grandes! A grande a gente tinha que colocar aqui mesmo! Um lugar dessa! Então vai! Eu vou tentar organizar uma sala aqui! Colocar algum lugar! As três impressoras juntas! Pra gente poder fazer uns projetos grandes! Sabe? Tipo a roupa do homem de ferro! Uhum! Tem como fazer! Tem como fazer o capacete! Eu vou deixar aqui o link na descrição! Tá? No primeiro comentário fixado! Pra você que quer comprar uma impressora 3D! Vou deixar o Instagram também da Criality! Pra você que tá em dúvida! E quer ver quais são as impressoras que eles tem! Então tá tudo aqui na descrição! Um link pra você saber mais dessa impressora! Se você tiver alguma dúvida! Mas não tenha dúvida! Compra lá no site da Slim 3D! Com 9% de desconto! O link tá na descrição! Pra você que gostou! Deixa aqui nos comentários! Gostei! Deixa aqui nos comentários! Ai não! Eu quero uma impressora 3D! E é isso! Tamo junto! Valeu nóis e... Fui! O que eu achei legal pra caramba! A primeira vez que eu vejo isso também! Que a Criality tem um site! Que é Criality Cloud! Onde você consegue achar os modelos que você quer! Só que esses modelos na maioria dos casos! Alguns são grátis! E outros que você tem que pagar umas moedas! E como é que você faz pra ganhar moedas? Eu acabei de ganhar moedas imprimindo! Acabei de ganhar 20 e poucas moedas! Eu tinha 20 e poucas moedas! Agora eu tenho 46! Tem projeto que não custa nenhuma moeda! Tem projeto que custa 100 moedas! Mas você consegue essas moedas imprimindo! E é lógico que tem outros sites! Vários outros sites! Thingsverse né? Que você consegue baixar! Mandar o aplicativo aqui ó! E agora ó! Lamprint! Eu vou clicar aqui né? Dá uma olhada aqui ó! Vou clicar aqui! Nesse botão na direita aqui ó! Ele tá dizendo que tá demorando uma hora e quarenta mesmo aqui! Beleza ó! Confirmar! E agora então ó! One Click Printing! Pronto! O negócio tá mandando lá pra impressora! Ó! 100%! Já começou né? Ó! Loco! Começou tipo sem fio mano! Sem fio ó! E já tá aqui! O negocinho tá aqui! O negocinho lá! E vou deixar ele imprimir aqui pra gente testar!